Antigamente eu vendia calculadora de fazer cálculo, de calcular. Hoje não pode mais porque tem tudo no celular. Antigamente eu vendia relógio de pulso. Hoje impossível porque ninguém mais usa. Tem relógio no celular, estou só usando. Então, uma ou outra que vai usar relógio para enfeitar. Quase ninguém quer saber de relógio de pulso ou mais. Desculpa meu soluço, gente. Então, antigamente eu vendia rádio. Escuta rádio no celular. Eu vendia câmera fotográfica de fazer fotografia, retrato. Hoje em dia tem tudo no celular. Antigamente eu vendia câmera de fazer vidrio. Mas hoje em dia tem tudo no celular. Eu vendia despertador. Tem tudo no celular. E por aí vai, né? Então, mudou o trem, tudo e outras coisas mais que tem tudo no celular. A banca de revista livre jornal. Desconfigurou. Não tem mais revista nem livre, nem jornal. Esse tipo de coisa já está indo para o beleléu. No caso aqui na banca já foi para o beleléu.